Eu gostaria de saber, naquela época, como os cristãos adoravam, três deuses numa só pessoa. Então eu dizia, eu quero falar com o pastor. Porque eu tenho perguntas que ele tem que me responder. Mas algo que era muito interessante em mim, fora do intelecto, era aquilo que eu sentia. E a partir deste momento, ela vai ser melhorada, como os humanos. Eu me sentia mal. E os cantos que eles cantavam na igreja, essa música sempre estava na minha cabeça. Eu não me lembrava das palavras. Eu sempre me lembrava da melodia. E a gravação desse que eu pensava em Jesus. Ah, só montou nem o pé. Ah, isso me dava muita paz. E a gravação desse que eu sabia. Mas que não está. Porque o islamismo não existe. Deu sete dias de saída. Essa, essa... É se você se vai sobre ela ou não. Ninguém sabia, sabe? Ninguém sabia explicar sobre a salvação. Não precisa ser mais em você ou não. E o poço humano não sabe se ele vai para o céu ou não. E o poço humano não sabe se ele vai para o céu ou não. E ele tem que fazer as boas obras. E se ele morre, quem sabe, talvez ele vai para o céu. E a lá não é uma mídia. Ele é um juiz. É um juiz. Que enviou a sua palavra. E todos têm que obedecer. E a lá não tem que morrer sem obedecer a lá. E a lá não vai diretamente no inferno. E eu tinha medo de encontrar a Lua. E eu tinha medo de morrer. Mas que você não sabia se ele ia para o céu ou não. Eu não sabia se eu ia ser salva ou não. Mas quando eu li a palavra. Então eu vi que Jesus. Ele disse. Eu sou da Lua e de Deus. A verdade é a minha vida. 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 E o meu pai soube de Deus. É a minha vida. E ele me chamou. E ele me disse assim. Eu não quero dizer nada a você. Eu tenho 40 filhos. Mas como eu tenho a receita. Eu falo. Que meu pai tinha 5 mulheres. E nós somos 40 filhos de uma família. Ela vai ser trânsito. Ela tem 39 irmãos e irmãs. Então meu pai disse assim Ela não me deu um filho cristão Todos os meus filhos são muçulmanos Se ela fizesse que você fosse cristiano O filho não te disse para nascer numa família cristã O filho disse a você de nascer na minha família Para que você agora se torne Então você vai ter que se torne Você continua sendo muçulmano Ou então você não será mais meu filho Então eu vim ser E eu disse Eu não posso abandonar a mão Porque eu vim a ser um apaixonado com Jesus Então eu disse assim Eu vou seguir a gente Eu não vou ver na vida E meu pai me diz Eu não vou ter que me espalhar Desaparece da minha vida Eu sabia que eu tinha que me espirar Eu sabia que você era filho do João Eu brilho da licença Eu sabia que você não era meu filho Eu não vou pôr de fora Eu não quero mais chover Se tu morres eu vou mais para com a nossa mão E se você morrer Eu não quero nem que me diga que você morrer E eu vim a minha família Eu não vou abandonar E eu disse a toda minha família que me abandonou Toda minha família que me abandonou Até hoje eu tenho contato com um só irmão E os outros dizem que não são meus irmãos Eu sou cristão E eles são muçulmanos Mas eu não sabia que você era algo Jesus nunca me abandonou Amém Amém Jesus nunca me abandonou Amém Jesus nunca me abandonou Amém Amém Meu pai morreu Meu avô não morri Mas antes de morrer Ia ter mal Ele estava doente É Muito doente Toda a família que eu estou Toda a família estava lá no mesmo E você que não ia morrer Ele pensava que ia morrer Fazia três anos que nós eu não vi Então ele me chamou E quando eu cheguei Ele me disse assim Eu vou te levar meu carro Eu queria te pedir perdão Por tudo que eu fiz a você Eu não sabia mais o que eu estava a fazer Eu não sabia o que eu estava a fazer Eu E fiquei sabendo o quanto a tua vida mudou E eu disse não Eu te peço perdão Eu não estava a desobedecer Mas o papai foi melhor E o senhor não havia compreendido A partir deste momento E a minha reação com o meu pai E com certeza Uma reação de grandes atos E a minha família Eu quero reconhecer o meu pai Se nós pudermos Não foi possível falar de Jesus a eles Eles não se converteram Eles não escutaram a palavra Eles não escutaram a palavra A noite Ela não era sem Então agora eu me enxergo Se você não me enxergar Eu estou aqui na feira Este foi um grande milagre do senhor O meu senhor se tem que Eu me enxergar Eu me enxergar Eu me enxergar O segundo poê Me daram uma esposa como ele E me enxergar Como ela A presença como ela Sem ela Eu não me enxergar Eu não me enxergar Eu não me enxergar Sem ela Vocês não poderiam compreender Que eu estou aqui Será só que eu me enxergar É a mulher que me fez feliz E eu não me enxergar Mais nela Eu não me enxergar Se eu não me enxergar É vinda a ter emxer A segunda vez Se eu não fiz Sou meu filho Sou bom na escola Esse lindo menino O Senhor dos Adoleu Deus do céu também Uma grande riqueira Então meus irmãos e minhas irmãs Antes Eu estava morto Eu não te enxergar Eu não tinha esperança Mas a leitura que o pastor acabou de fazer Eu gostaria de que você considerasse Essa passagem principalmente Atos 17, versículo 28 Se você pode, ali não vamos alunir Se você pode, por favor, pode apenas Sua vida e vamos rapidamente ler Atos 17, versículo 28 Na palavra de Deus nos diz Pois nele Nos aborou Vivemos Pois nele vivemos E nos movemos E resistimos Três coisas Que nós temos em Cristo Que faz a riqueza do cristão Aquele que está em Cristo Que é o nome da criatura As coisas passadas E todas as coisas que o fizeram não É isso que nos diz Coríntios Mas aqui o apóstolo Paulo nos diz O apóstolo de atos no dia O apóstolo de atos no dia O apóstolo de atos no dia O que é isso? Nos aborou Nos aborou Nós O que é que nos aborou, Cristo? O que é que nós temos em Cristo? Que é que nós temos em Cristo? O que é que a Bíblia diz? A vida A vida? Obrigado.